Direto de Maricá Os moradores e a Prefeitura de Maricá estão comemorando mais uma boa notícia. Mais de 80% da meta de obras de 2013 já foram totalmente realizados. E isso em apenas 6 meses. E o resultado está nas ruas e avenidas da cidade. Maricá não para. É o asfalto na porta. Nunca acreditei que esse asfalto ia chegar. Para a gente foi um sonho. É em todos os lugares que está saindo obra daqui, obra dali, asfalto. A gente nunca imaginava que ia passar um asfalto aqui. Estamos vivendo um novo tempo em Maricá. A Prefeitura não para de trabalhar e de fazer obras. É obra em toda a cidade, em todos os bairros. Obras que estão mudando e melhorando a qualidade de vida em Maricá. Antes era muito atrasado, hoje não. Está tudo urbanizado. Foi uma maravilha, porque antes a gente pisava na lama. E agora sai dentro da nossa casa, já limpinho. Prefeitura de Maricá. Melhorando a vida do povo.